Falei que eu tava de boa, tô de boa nada, agora ele tá fudido comigo. O que você vai fazer, mano? Você é louco. Olha, o tintor novo vinho. Só esse tintor aqui, ele vai ter um prejuízo de uns 100 reais, mais ou menos. Vixe, mano, e agora? Aguarde. Que hoje é o dia da vingança, vou me descontar. Sacradinho. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando e hoje iremos mostrar os bastidores aqui. Mostra um pouquinho o nosso espaço aí, ó, das gravações aí do YouTube, ó. Nossa piscinona agora que vai vir bastante conteúdo aqui. Quadra de futebol. O parquinho do Mini Murilex lá, a balança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá balançar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Aqui, galera, ó. Caramba, já fechei minhas páginas aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Éder, gravar. Aqui a gente faz a nossa reunião, as resenhas. E falamos tudo, assim, os projetos, né, que vai acontecer no nosso canal. E esse aqui é o nosso espaço aqui de casa, que é a nossa sede oficial do nosso canal do YouTube. Então, é isso. Bora lá brincar um pouquinho? Bora lá. Vamos mostrar um pouquinho agora o parquinho do Mini Murilex. Hoje é dia de lazer, né? Hoje é dia de lazer, tranquilidade. Hoje é dia de lazer. Hoje eu quero ficar de boa. Chega de zoeira. Chega de zoeira. Chega. Depois, vamos mostrar um pouquinho como é que a gente faz a nossa reuniãozinha. Chega aí, chega aí, tio. Chega aí. Aqui, ó, onde tem todas as nossas bagunças, zoeira. E vai ser a nossa sede. Reuniãozinha sempre aqui na piscina. Aí, Éder, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Senta aí um pouquinho. De frente aqui? Não, cara. É de... Pra lá, pra lá, pra lá. Aê, aê, aê. Você consegue, vai. Aqui é o parquinho do Éder. Calma aí. Aê, cara. Não, né? Aqui é sem trollar, tio. Aqui é sem trollar. Vai, Felipe. Já vai, Felipe. Para de grato. Cara, você entrou lá, meu filho da puta. Para. Para. Para, cara. Esse bagulho quebrar eu vou me arrebentar, tio. Vai. Desce. Vai, desce. Para. Desce. Não. Vai, para aí. Para essa porra aí, vai, cara. Vai, Felipe. Para, cara. Eu vou me machucar, a porra. Vai. Freia aí. Freia aí. Freia. Para, porra. Não, como, meu filho? Eu não acaso. Vai, eu. Para essa porra aí. Vai, galera. Galera, então é isso aí. Isso aqui é um pouquinho do nosso espaço, da nossa bagunça. E daqui só iremos finalizar ali os projetinhos agora dos próximos vídeos. E mostrar um pouquinho do nosso espaço. Eu consegui. Meia hora depois desceu. E vamos mostrar o outro lado, que é a parte da moto. E é isso aí, não é não? É isso aí. Tiagão, está junto aí, meu primão. Mini Murilex. E é nóis. Daqui a pouquinho mostrar o nosso espaço das motos e o pátio do grau nosso. É isso aí. Falei que eu estava de boa. Estou de boa nada. Agora ele está fodido comigo. O que você vai fazer, mano? Você é louco. Olha, o chintor novo vinho. Só esse chintor aqui, ele vai ter um prejuízo de uns cem reais, mais ou menos. Vixi, mano, e agora? Aguarde. Que hoje é o dia da vingança. Vou me descontar. Lacradinho. Eu vou me descontar. Eu falei? Ah, não, velho. Nossa cara, eu tô com a voz travada, caralho. Dá água ali, cara. Tava rápido, né? Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega ele! Pega, pega, pega! Pelo braço! Pega! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Na luna, vai! Você não quer tolar? Vai! Vai, vai! 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 Certo? Aí, ó! Certo? Eu tô do limite! Mano, não quero... Não quero nem ideia, mano! Aí, galera, ó! Essa... Eu não consegui falar! Aí, ó! Caiu a lente do óculos! Aí, ó! Quebrou a lente! Quebrou o óculos! Mano! Ô, Éder! Mais uma vez aí, ó! Quebrou a lente! Quebrou meu óculos! É! Não quero nem saber! Fez eu passar a mão! Mão nervoso no outro vídeo! É! Nossa! Não tô nem conseguindo falar! Nossa! Mão susto! Fez eu passar! Olha isso! Agora eu descontei! Mano! Quebrou meu óculos, velho! Parou, galera! Dois prejuízos, mano! Dois prejuízos! E cadê o extintor? Tá ali, ó! Só é! E o nervosismo que ele fez eu passar no outro? Não! Não tem nem ideia! Ó, galera! É sério mesmo, ó! Passou dos limites! Quebrou um óculos meio raro! Caríssimo, certo? Entortou toda a minha armação! Ó! Que prejuízo, hein! Não! É mais, ó! Dois pau e pouco um óculos desse! Olha aí! O extintor novinho! Olha! O que que é? Esse extintor! É do seu carro! Ah, seu cu! É sério! Ah, não, Éder! Você fez essa coisa, você tá fudido! Aí... Não! Aí, ó! Qual? Qual que você pegou? O da saveira aí, ó! Nossa! Mano, você tá fudido, velho! Nossa! Sem papo, mano! E o nervosismo? Não! Ó! Galera! Sem ideia! É sério mesmo! Isso aí não é brincadeira, não, velho! Na moral! Pegou meu extintor do carro! É mais... Eu acho que... Quanto custa um bagulho desse? Ó! Cara, eu perdi o ar na hora! Não tive reação! Foi direto na boca! Tô até agora! Se você sabe que isso aí faz mal! Mas beleza! Ó! Quebrou meu óculos de mais de dois contos! Ó! Certo? Ó lá! Prejuízo! Só que é mais de dois contos! Essa lente quebrou! Não acha! E aí o nervoso que você fez eu passar na moto? Certo! Quase desmaiei! De nervoso! Não! Beleza! Aí ó! Manchou até minha pele essa porra aqui ó! Não sai! Manchou a perninha! Não! Tá bom! Não tem ideia cara! Agora... Não! Hoje era só reunião né mano! Hoje era só reunião! O bagulho eu pegando sério lá assim ó! Montando os projetos dos vídeos! É! Você não trabalha no SBT! Passa GQT! Lá tem os produtos bons! Tô com uma falta de óculos! Tô com uma falta de óculos que ele fez ó! Quebrou minha lente ó! Quebrou! Quebrou a lente! Não tem nem o que fazer galera! Isso aqui é só diretamente na open! Essa lente eu mandei fazer! Essa lente é uma lente especial pro óculos! Certo? Ó! Ó! Nada que eu dou a epóxi não resolva! Ó! Olha só isso! Entortou com chiclete! O chiclete você vai ficar top hein! Não fica não! Mas já era! Um chiclete! Essa era! Põe na geradeira e endurece! Aí eu põe! Tá suado! Não mano! Perdi a graça já cara! É sério mesmo! Essa ó! Meu carro! Esse entorno é caro pra caraca! Não aguenta! Bebe danoninho! Eu não tenho nem o que falar! Já era mano! Pode gravar! Pode zoar mesmo! Se você quiser gostar! Eu já! Sério mesmo! Essa aí! Passou do limite! Sem graça nenhuma! Sério! Vamos guardar tudo! Já era!